Me mata de uma vez, eu prefiro assim Mas não me mata aos poucos, judiando de mim Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço Porém não me tortue, por favor, eu não mereço Me mata de uma vez, abre o meu peito Ardando o coração, faço o que achar direito Eu vou ver infeliz, para de novo não ver No lugar que era meu, outro homem com você Você passa a primeira? Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante Eu te amo e não suporto de ver com outro amante Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor O que mais faz nesse mundo é a tortura